Música Obrigado O que é um tempão de guerras devastas Onde bombas explodem em cima de crianças E se não explodem aqui Não quer dizer que não explodam Acontece problemas, catástrofes, lutas reais Não tenho tempo Para o que não me traís mais Vemos em um tempo onde estar de pé É tão difícil Estamos agora precisando de proteção Harmonia, unidade e compreensão Ir a vida mais fundo em nós mesmos Despertar compaixão Vivemos num tempo onde é preciso ser forte E cultivar como for Um coração Mander os pés no chão O amor nas mãos Ir a vida mais fundo em nós mesmos Despertar compaixão Despertar compaixão Tenho que viver A vida real Música 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 Vida real, vida real Vida real, vida real Vida real, vida real